Olá, amiguinhos! Hoje, vamos aprender as cinco vogais. Estão preparados? Mas antes, eu preciso da vossa máxima atenção. Então, vamos lá? Vamos aprender quais são as cinco vogais. A E E O U nós vamos ensinar. Cada criança no seu devido lugar. Peguem os cadernos e vamos começar. A E E E E E E E O Agora, eu preciso saber se vocês aprenderam. A E 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 O Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau.